Bom dia, meus amores, com mais uma aula de português, certo? O caso que a tia falou, né? Português a gente tá um pouco atrasadinhos, né? Então, a tia iria colocar mais aulas de português durante a semana, certo? Então, hoje nós iremos fazer a correção da aula passada, né? Que foi a aula que a gente viu, certo? Que era um texto, né? Um texto de Marielle, né? A mochila de Marielle, certo? E hoje a gente irá fazer a correção do vocabulário e do estudo do texto, certo? Então, primeira questão sobre o estudo do vocabulário na página 130. A tia quer que todos façam a correção, porque quando for na nossa retornarmos na aula presenciais, a tia vai ver quem respondeu e quem não respondeu. E vocês sabem que vale nota nessas atividades, então não esqueça de fazer a correçãozinha pra tia chegar e fazer a correção no livro de vocês, quando a gente retornar pra aula presenciais, certo? Então, quem não levar, já tá sabendo que já está perdendo ponto. Então, primeira questão, todo mundo fazendo a sua correção. Primeira questão, ordene as sílabas e descubra os significados da palavra favela. Então, a gente vai aqui, ó, ordenar, né? Pra descobrir. Então, a primeira é tecido de lã. Quem colocou tecido de lã, acertou. Quem não colocou, conserta, tá? E a outra é tecido feupudo, certo? As respostas da primeira questão é tecido de lã e tecido feupudo. Segunda questão, copie as frases e complete-a com o significado das palavras entre parênteses. Então, na letra A, a palavra é entre parênteses, nós temos pato A. Então, a frase é o seguinte. Mariela guardava as coisas no... Aí você vai colocar a frase, vai ficar. Mariela guardava as coisas no saco de viagem. Então, pato A é o mesmo que saco de viagem. Letra B. Irá colocar o significado de favela, né? Na mochila de Mirela tem boneca de tecido e de lã fina. É o mesmo de flanela, certo? Letra B. Na mochila de Mirela tem boneca de tecido e de lã fina, que é o significado de flanela. Letra C. Tem também um livro de anotações diárias, que é o mesmo que diário. Terceira questão. Forme as frases com as palavras diário e carona. Então, essa aqui é pessoal. Cada um iria formar suas frases com essas palavras, certo? Aí lá na página 131, todos na página 131, nós iremos trabalhar o texto. Que texto era? A mochila de Mariela, certo? Primeira questão da página 131. Primeira questão, mude a ordem das sílabas e descubra as informações do texto. Então, letra A. O título do texto é A mochila de Mariela. Então, o título é A mochila de Mariela. B. O texto é um poema. C. O nome da menina do texto é Mariela. D. A cor da mochila de Mariela é amarela. Certo? Quem respondeu? A mochila de Mariela, que é o título do texto. Poema, que o texto é um poema. Mariela e a cor da mochila amarela. Quem respondeu assim está de parabéns. Segunda questão, releia o poema e encontre a palavra mochila, circule de amarelo e depois escreva no diagrama abaixo. Então, vocês irão escrever no diagrama, como vocês já escreveram, né? Mochila, cada letrinha em um quadro. Certo? Terceira questão. Volte ao texto, releia e conte quantas vezes a palavra mochila aparece. Agora, indique a resposta certa com o traço. Então, quantas vezes aparece? Quatro vezes. Certo? Aí, lá na página 132, na quarta questão, diz o seguinte. Complete as frases e mando as palavras. Mariela carrega uma mochila amarela. Quem respondeu mochila amarela, ó, parabéns. B, guarda-albo de figurinhas e colar de, quem respondeu, conchinhas, parabéns. Letra C. Um chaveiro, uma fivela e um estoso de aquarela. Muito bem. D, chocolate em tabletes e também dois chicletes. Muito bem, parabéns. Quinta questão. O poema é apresentado em versos que são as linhas do poema. Um conjunto de versos formam uma estrofe. Geralmente, os versos rimam entre si. O poema A Mochila de Mariela conta a mania da menina em juntar coisas. Aonde que ela juntava as coisas dela? Na mochila, não é verdade? Agora, é sua vez. Junte-se aí com a mamãe ou com o papai, que no livro está dizendo com os colegas, mas vocês sabem que as aulas estão sendo online. Vocês têm que se juntar com alguém da sua casa, certo? Com a mamãe ou com o papai, qualquer pessoa que acompanha você. E aí, escreva um pequeno poema com objetos de suas mochilas. Se possível, não se esqueça de rimar, certo? Então, essa aqui é pessoal. Quando a tia chegar lá na sala de aula, próxima semana, nós iremos ver o poema de cada um, certo? Então, ficamos na correção. Beijos e até a próxima aula.